Oiê galera, meu nome é Thaís e estamos aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, não só hoje, né, vou mostrar pro final de semana inteiro, do que é a rotina na prova de uma pessoa que tem trailer. Ó, tá chovendo pra caramba aqui, eu tô aqui escondida, eu e um amigão que eu já fiz aqui na prova. Né, coleguinha? Eu trouxe bifinho pra ele, bifinho de cachorro já deu um monte. Eu queria que ele entrasse pra ele ficar fora da chuva, mas ele não quer entrar. Só ficar na porta. Mas, enfim, se você quer saber tudo do que é ter um trailer... A porta do trailer tá fechando. Do que é ter um trailer, o que é que tem que fazer, como é que é a rotina de quem tem um trailer na prova, fica até o final desse vídeo, que eu sei que vocês vão adorar. Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essas são as minhas compras. Alguma, uma parte, né, na verdade, a parte final, porque a outra eu já guardei, porque eu vim aqui ontem na prova e tudo mais, agora eu tô guardando. Ó, ó a geladeira, tá entupindo já de coisa. Uma das coisas de quem tem trailer é isso, tem que fazer compra, né, porque aqui a gente faz tudo pra comer, pra não ficar comprando. Uma coisa muito chata, gente, é limpar o trailer toda hora. Até sentei no chão aqui pra falar com vocês. Tipo, ontem eu varri, passei pano, passei cheirinho, ficou lindo. Hoje já tá um caos novamente. O trailer é tenso, por quê? A gente tá de bota, aqui tem muita poeira, muita areia. Aí você limpa, suja tudo de novo, limpa, suja tudo de novo. Mas toda noite eu varro e passo um pano, pra pelo menos na hora de dormir, na hora de tomar banho, tá limpinho. Aí depois que eu varro e passo o pano, o Fred sabe que ele não pode entrar aqui de bota, em hipótese alguma, só de chinelo limpo ou de meia, que tá louco. Mas agora, gente, eu vou guardar aqui minhas compras, porque tem coisa congelada que precisa estar na geladeira. E eu vou mostrando pra vocês essa vida de quem tem fez. Galera, nosso trailer aqui é pequenininho, tá? Tem trailers que são enormes, que tem até sala e tudo mais. Mas o nosso é isso aqui, isso aqui e o banheiro aqui. Aqui tu já sai e entra. Eu vou fazer um tour atualizado pra vocês. Mas tem as mesmas funções dos outros. Conforme eu vou fazendo essas funções, eu vou mostrando pra vocês. Agora, eu vou dar um jeito aqui atrás, por quê? Aqui atrás, ó, tem duas caminhas que é onde meu pai e meu sogro dormem. E aí, tá uma bagunça, um caos aqui. Porque eu e o Fred, a gente chegou ontem e a gente foi largando tudo aqui. Agora eu vou arrumar tudo isso aqui. Porque eu sou dona de casa, né, amore? Sou dona de casa. Vamos dar um jeito aqui, porque amanhã o meu pai vem. Eu não gosto de deixar as coisas pra última hora. Eu vou arrumar hoje. Olha, galera, já deu um jeitinho maneiro aqui, ó. Eu arrumei, organizei as coisinhas que estavam aqui espalhadas embaixo da cama. Ainda deixei um espacinho pra mala do meu pai. Aqui tem roupa suja de Fred. Essa cama, ó. Isso aqui eu vou tirar depois, mas ninguém vai dormir aqui por enquanto. Só aqui embaixo o meu pai vai dormir. Tá tudo arrumadinho já aqui na parte de trás. Aqui ainda tá o caos, né, bebê? Ainda tá o caos. Meu amigão entrou aqui de novo. Olha só a sujeira. Olha a sujeira. Olha, gente. Arrumei as coisinhas aqui no trailer. Fritei pastel. Não deu pra eu filmar. Olha, já teve até churrasco aqui no trailer. O pessoal lá tava disputando tambor a pé. Esse clima aqui de prova é muito bom. E agora eu vou arrumar minhas coisas dentro do trailer. Vou deixar minha bota pra fora, porque tá com muita lama. E vou arrumar as coisinhas aqui dentro do trailer, dar uma limpadinha. Agora eu tô aqui na função, ó. Arrumando. Arrumando o trailer. Eu tô morrendo de calor. Aqui tá muito quente. Como a gente tá aqui na frente da pista de aquecimento, aqui junta muita poeira. Então eu tô limpando tudo aqui agora pra conseguir dar um up na poeira. Mas amanhã eu vou ter que limpar tudo de novo. Não é fácil, não. Ó, depois eu vou ter que varrir lá dentro, porque já tá sujo. Só Deus. Ui, ui. Olha meu estado, só pra vocês terem uma ideia. Olha, o cheiro vai tá vermelho. Porque eu fiquei no sol hoje o dia todo, ó. Ó, vermelha. Mas bora, 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 bora. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha essa bagunça. Olha essa bagunça aqui, cara. Olha essa bagunça. Eu abri minha mala pra eu conseguir ver minhas roupas. Que eu vou botar amanhã, né? Que tá separada, mas pra eu pegar certinho e tal. E eu fiz isso mais cedo. Aí falei, ah, depois eu arrumo. Aí agora... Chegou a hora do depois. Só que agora... É uma hora de manhã. Uma... Uma... Um e um. Um e um. Eu já varri isso aqui tudo. Eu já varri. E mesmo assim ainda tá meio sujo, ó. Que eu tinha que passar pano. Mas eu vou passar pano uma hora de manhã. Mas eu varri tudinho aqui. Guardei algumas coisas na geladeira. Ó a minha barra de chocolate. Guardei algumas coisas na geladeira. Eu tô muito na hora de casa. Lavei louça. Só Deus. Olha o caos. Isso aqui, o pessoal vai enfiando. Tipo, o Fred enfiou isso aqui. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu boneco. Eu vou guardar. Aqui é apertado. Então a gente vai vivendo como pode. A realidade do trailer. Check. Olha, agora vamos começar os preparativos pro almoço. Cebola, alho, tomate. Zé Luiz, o cozinheiro. Falta Eduardo. Começar uma costela. Né, Zé? É. Não reclama, não. É claro que não. Agora eu vou ajudar no almoço de Zé e Dudu. Picar as coisas aqui. Depois vão me arrumar. Hoje eu corro. Enquanto isso, a gente daqui tá de camarote vendo a prova. Tá de boa. A gente tá do lado da pista. Na frente da pista de aquecimento. Vamos lá. Galerinha, já piquei as coisas pro almoço. Eu fiquei na função de picar. Porque quem vai fazer meio que eu acho que eu devo fazer o arroz. Isso que eu tô pensando agora. Ai, ai. Eu vou ter que picar de novo, alho. Ui, ui. Mas então, a função da costela com o Rempim ficou pra Dudu e o sogro dele. Eu fiquei na função de cortar as coisinhas. Pronto. Deixei tudo pronto. Vim tomar banho. Não tá tendo condição de ficar aqui sem tomar no mínimo duas mães por dia. Então, tomei banho. Uma parte muito boa de ter trailer é o quê? Você poder tomar banho a hora que você quiser. Eu acabei de vir tomar banho. São dez horas da manhã, eu acho. Eu não tô aguentando de calor. Tomei banho. Agora eu tô de boa. Fresquinha. No ar-condicionado. Vou me maquiar. Tranquilassa. Se eu tivesse no hotel, o que que ia acontecer? Eu ia ter que vir já arrumada. Maquiada. Ia suar pra caramba. Não ia poder tomar banho. Porque pra tomar banho ia ter que voltar no hotel. Voltar pra cá de novo. Aqui é tranquilo. A gente tá de camarote aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. A nossa vista é a pista. Então tá muito top. E essa é a parte muito boa de ter trailer. Você pode descansar, pode dormir a hora que você quiser. Sensacional. Olha que delícia, gente. Meu arroz ficou pronto. E sério, tá muito bom. Eu gosto do arroz mais empapadinho, assim, sabe? Mais molhadinho. E ali tem a costela de Dudu. Que tá deliciosa também. Galera, quando chove na prova, é desesperador. E pra quem tem trailer também. Porque vira tudo uma lama. Suja tudo. Gente, vou mostrar pra vocês como é que tá o meu trailer. Eu tô num nível de estresse. Que vocês não tem ideia. Porque eu tô tendo que limpar isso tudo. Gente, olha isso aqui. Esse é o meu trailer que ontem tava limpinho. Até o meu pé tá sujo. Eu tirei minha calça. Minha calça tá podre. É lama pura ali fora. Ó. É lama pura. Eu tô aqui louca tentando dar um jeito de limpar isso. Porque eu não vou conseguir dormir com esse nojeiro aqui. E aí, galerinha? Meu Deus! Que dia infinito. Por mais que eu goste, né? De estar aqui na prova e tudo mais. Agora... Gente, olha isso aqui. Tô muito vermelha. Depois eu falo. É... Por mais que eu goste. Agora a noite eu tava muito irritada. Não de estar na prova. Mas por conta da lama. Caraca, eu tava muito estressada. Dá o lamaceiro sem fim. Tudo sujo. Finalmente eu consegui dar um jeito aqui no trailer, ó. Tá tudo limpinho agora. Graças a Deus. Tudo limpinho. Limpei tudo. Cheirosinho. Top. Top show. Foi difícil, tá? Passei pão várias vezes. Varri. Ai. Mas agora foi. Mas enfim. Vocês não sabem o caos que eu vou ter que arrumar agora aqui em cima. Que é na parte da cama do trailer. É... Hoje, mais cedo, eu abri aqui. Peguei minha roupa e tudo mais. Nem imaginei que ia chover tanto. Porque o que que eu faço? Pego minha roupa rápido, me arrumo e tal. Sai. No meio da tarde, mais ou menos, eu entro aqui e arrumo. Pra ficar arrumadinho na hora de dormir. Pra estar organizado. Mas... Não aconteceu isso. Porque tava muita lama. Eu não quis ficar entrando aqui toda hora. Nem xixi aqui. Eu ficava fazendo. Porque eu sabia que eu ia dar trabalho pra limbar. E deu. Mesmo eu não fazendo. Mas meu pai e Fred ficaram fazendo. Enfim. E agora isso aqui tá um caos. Entendeu? Um caos. Eu tenho que arrumar. Isso tudo aqui. E... Pra ainda dormir. E amanhã eu acordo super cedo. Gente, o batidão de prova é muito tenso. Tem que ter muita energia. Muita força. Muita força de vontade. Porque é tenso. Galera. Olha o caos da minha cama, mano. Olha isso. Isso aqui é do Fred. Olha o caos. Nossa, meu relógio carregou o dia inteiro. Olha a hora. 1h15. Amanhã a prova começa 9 horas. Minha categoria terceira. Olha isso aqui. Que loucura. Ai, meu Deus. Dá-me paciência pra arrumar a cama, a mala. Fechar essa mala. Botar pro lado. Eu vou dormir lá pra 1h30 da manhã. Sendo que amanhã eu tenho que acordar às 8. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Detalhe. Depois de limpar tudo, tá? Tá molhado assim porque eu saí do banho e nossa maçaneta da parte de dentro quebrou. Mas eu limpei isso aqui. Tudo. Passei pano em tudo. Varri. Meu pato dormindo ali. Minha máscara. Varri. Limpei. Finalmente. Aleluia, ó. Pé limpinho. Tudo limpo. Sem lama. Ah, sem nojeira. Ó o desespero agora, galera. Essa parte é muito ruim, cara. Arrumar tudo pra ir embora. Agora, minhas coisas de geladeira eu já botei aqui. Tô toda suja no trailer mesmo. Limpar quando estiver em casa. Porque tá sem condição. Olha só. Ó. Essa parte é muito triste. Arrumar as coisas pra ir embora. É desesperador. Vou começar a catar as toalhas já. Ó. Toalha. Toalha. Isso aqui é camisa de Fred. Ó isso aqui. O caos. Ó o caos. Ó o caos. Eitor. Eitor. Ainda. Galera, então. Acho que eu mostrei um pouco pra vocês do que é a realidade de ter um trailer. Tô aqui em cima, acabando de arrumar tudo pra ir embora. Como eu disse, essa parte é pior. Ó aqui embaixo. Ainda tá um caos. Lá pra... No outro quartinho. Ainda tá tenso. E é muito bom, mas é trabalhoso. Então quem quiser ter trilha, sabe que assim, você vai ter um lugar pra descansar, pra tá bem, pra tomar banho. Mas chegar e ir embora é trabalhoso. Se chover, fica esse caos que tá aqui. Olha a minha bota. Olha a minha bota. Loucura. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aí no canal. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.